Um ato de extrema crueldade contra animais de rua. Um cachorro, abandonado há três meses, foi espancado e largado na rua como se fosse lixo. O animal sofreu ferimentos por todo o corpo, principalmente na cabeça. Por sorte, ele foi salvo por uma protetora de animais. A reportagem é do Arthur Neto. Vamos ver. Quem vê esse cãozinho saindo para passear, não imagina o que ele já passou. O vira-lata, agredido com um pedaço de madeira, foi encontrado na rua, na Taquara, zona oeste do rio, com ferimentos na cabeça e o olho furado. Muito sangue, você quase não conseguia identificar os olhinhos, nada dele. E respirava, e os buraquinhos na cabecinha dele, saía sangue. Muito ferido, o animal foi levado por Andréia para esta clínica veterinária em Olaria, na Zona Norte. Ele tem entre seis e sete anos. Há 17 dias em tratamento, passou por três cirurgias e teve que retirar o olho direito. Fizemos uma cirurgia de reparo, dessas lacerações e perfurações de cabeça, até ele se recuperar. E fizemos novamente a cirurgia de retirada do globo ocular, e aproveitamos e castramos ele. A Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais recebe animais de rua, mas quem recolhe cães e gatos afirma que conta apenas com a ajuda de veterinários para salvar vidas. Com a prefeitura realmente a gente não conta nunca, porque nunca tem apoio. Os animais, os protetores de animais vivem endividados, vivem no vermelho, porque a prefeitura não faz nada. Agora o cachorro, apelidado de guerreirinho, por lutar pela vida, já está recuperado e pronto para adoção. Hoje ele pode ter uma vida normal. Eu peguei esse animal praticamente morto, então chegar aqui e ver a força com que ele puxa a coleira, ver a alegria dele passear na rua, ver que ele está se alimentando super bem, isso não tem preço. Com saúde, a luta de guerreirinho é apenas por um novo lar. Tem uma pessoa muito querida, muito especial, que tem um cachorrinho também, o guerreirinho vai ter um irmãozinho, e eu tenho certeza que ele vai levar muita alegria para casa onde ele for, porque ele é um cãozinho especial. Como é que tem coragem de fazer isso? Eu não entendo, eu não entendo. Como é que chama a doença que dá em cachorro louco? Hidrofobia, não é? Hidrófobo é o cara que fez isso. Hidrófobo, é hidrófobo, doente, sádico. E depois chega em casa, deve passar a mão na cabecinha do filho se achando normal, né? Não se dá conta do grau da sua doença mental. Não se dá conta. Uma hora vai surtar e atingir sua própria família. Vai surtar. Você que é capaz de fazer isso, tenha certeza, você vai surtar e vai fazer uma maldade com alguém que você ama. Por que fazer com um cachorrinho inocente? Você sabe que morreu meu cachorro sexta-feira. Não o Bruno, pelo amor de Deus, o Bruno não. Morreu o que eu tenho em Búzios, o Negão. Que o nome dele era Edmundo, por causa do jogador. Passou para Ed e acabou Negão. Ele morreu de velhice, ele vive na rua lá em Búzios e foi morrer na porta da minha casa. Foi um drama lá em casa. E o meu filho estava viajando. Quando ele chegou sábado, nós contamos isso para ele. Meu filho, um homão já chorou como se fosse uma criança. De apego ao animal, porque era dele. O Bruno é meu, ele me escolheu. Agora o Negão era dele, tinha escolhido o meu filho. Era para ele que ele fazia festa, era ele que ele gostava. Uma tristeza.